Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com mais um vídeo de novidades do NBA 2K18, falando aí sobre o que nós teremos de novo no próximo game da 2K. A 2K soltou ontem, no dia 16, novidades sobre o game, muitas novidades de jogabilidade de arremesso que, meu Deus, explodiu minha cabeça. Além disso, também tivemos novidades de um novo trailer que conta também um pouco das novidades que teremos e eu vou analisar com vocês agora. Agora, dessa vez eu não vou passar o vídeo do trailer porque o trailer contém uma música que com certeza vai dar flag no canal, então se você quiser assistir o trailer completo sem eu ficar pausando, primeiro link na descrição, vai lá no canal da 2K e dá uma olhada, belezinha? Então vamos lá. Vamos primeiro dar uma olhada no trailer e depois eu vou contar pra vocês as novidades que a 2K soltou lá no Facebook, que são muito boas, fiquem aí que você vai gostar. Primeiro o trailer começa então aí mostrando a quadra do Madison Square Garden e já dá pra reparar que ela não vai estar licenciada de novo. Pra quem não sabe, o Madison Square Garden, que é a quadra do New York Knicks, provavelmente a arena mais famosa do mundo, não está licenciada no NBA 2K porque são cores diferentes e tem aquela inscrição ali no chão escrito Madison Square Garden e tal, com os patrocinadores e infelizmente não tem. O que eles fazem? Eles tentam fazer algo parecido com o Madison Square Garden real, só que infelizmente ela não está licenciada, certo? Então vamos avançar, aí temos as meninas de Nova York dando aquela dançada ali. Aparece então o John Wall, né? Nesse trailer eles colocam aí em xeque as emoções dos jogadores, as reações, enfim, um pouco das novidades que eu vou falando ao longo desse vídeo. Temos o John Wall, bem legal ali, com o olhar fixo. Aparece então o Kemba Walker, naquela aquecida, né? Jimmy Butler pela primeira vez com a camisa do Minnesota Timberwolves, a nova camisa já, excelente. Acho que dá uma pra avançada aqui pra gente ver melhor. Olha aí, Jimmy Butler dando uma olhada melhor aí. Olha fisicamente. Eu achei os braços até um pouquinho finos, mas cara, eu estou gostando muito, no geral, fisicamente do jogo, tá? Tem o Thales Jones ali de fundo, Carl Anthony Thales está sentado ali, se você é um bom observador. O Andrew Wiggins lá no fundo, bem legal. Eu gostei demais dessa camisa do Timberwolves, cara. É uma camisa que saiu do padrão e eu gostei. As letras poderiam estar ainda como a antiga, né? Mas, no geral, eu gostei. Então, volta para mim, para as meninas aí no Madison Square Garden, dando aquela dançada genérica. Aparece de novo aí o Kyle Lowry, mais uma vez com a camisa do Raptors, a nova já. E, cara, eu vou ser redundante em falar, mas dá pra ver os detalhes da camisa, né, cara? Tá um absurdo os detalhes da camisa. Então, aparece ali aquele balãozinho, né, na galera. E depois aparece a dupla, né? Ó. Bem rápido, tá vendo? Se você não for bom observador, você não vê. Aparece o Cousins e também o Monocelho. É o Monocelho, é David? Não sei. Não tenho certeza. Aparece bem rápido. E, em seguida, aparece ali o banco do Lakers, ó. Rapidinho também com o Brandon Wingram. Tem o Randall ali de fundo também. Vamos avançando, ó. Agora, assim, o Randall aí de pertinho. Muito bem feito, né? Kevin Duran, ainda assim, cara. Eu ainda não estou totalmente convencido com o Kevin Duran. Ainda está estranho para mim. John Wall, mais uma vez. Dando uma olhada aí, ó. A iluminação do jogo está bem legal, né? Mas nada que eu não consiga ver muita diferença do 2K17. Curry com o Klay Thompson. LeBron James. Olha o detalhe do braço. Olha ali as estrelas do braço, tá ligado? Bem legal. Kai Irving. Magrelo, né? Não está tão forte como nos últimos jogos. Certo? Jump ball aqui do Cousins. Jump ball aqui do Taos com o Paul Gasol. Aparece ali Ben Simmons. Aparece o mesmo do último jogo. Chris Paul com a nova camisa do Houston. A Isaiah Thomas com o Hallford aqui de costas. Olha o Isaiah. Está visivelmente mais magro, né, cara? Olha ali o Isaiah. Visivelmente mais magro, né? Schroeder também. Bem pequeno. Dá para ver a diferença física. E aí, novamente, o D'Angelo Hanson. Com a nova camisa já do Brooklyn Nets. Jogador do time de Nova York. O Bizer ali também aparece de fundo. Olha o Curry usando bem ali o corpo. Tentando ali a infiltração em cima do LeBron James, né? Kevin Durant, como eu falei, não me convenceu. Desculpe a quem gostou. Eu gostei fisicamente, mas o rosto dele ainda não me convenceu. Olha lá. Não me convence, cara. Não me convence. Então, no trailer, no geral, eles mostram um pouco das emoções dos jogadores. Das reações deles a cada coisa que eles fazem em quadra, né? Quando eles arremessam, quando acertam algum passo, acertam a enterrada. Olha aí. Aparece a enterrada ali do Lillard. Em cima do Marcos Smart. Que heresia. E aí, o jogo numa visão geral, né? O que vocês acharam da iluminação? Mudou alguma coisa? Tem profundidade? Eu estou vendo uns fumaçados lá em cima e tal. O que eu gostaria muito de ver é a diferença da iluminação, por exemplo, que você vê no Temple Center, que é muito escuro em cima e só aparece mesmo a quadra focada, né? E dá pra você ver, se você depois acabar de ver o vídeo, vá lá e dá uma olhada nos... Quando o Clippers joga e quando o Lakers joga. Que é o mesmo ginásio, mas pra você ver a diferença do que faz a iluminação. Então, teve aqui a enterrada do Damian Lillard em cima, posterizando o Marcos Smart. Certo? Aí, temos aqui o Embiid bloqueando. Joel Embiid. Visão aqui, ó. Minnesota vs Bulls, né? Colocaram o time Butler vs o Bulls. Olha lá, Vinny tirando a bola ali do Butler. Temos aqui, ó. Lonzo Ball de fundo lá, Rajon Rondo e a enterrada. Olha ali quem está ali também. É o Lopes, né? Se você não vê assim lentamente, você não consegue pegar esses detalhes, não. Eu, quando vi, não tinha visto, né? Quando eu vi o trailer completo. Olha o Joel Embiid contra o menino Gobert. Davis. Anthony Davis fazendo fadeaway. Conley tentando a infiltração. Olha ali, ó. Tentando buscar a bola ali. O Wesley Matthews, né? Contra o Kawhi. Kawhi pula ele, ó. Legal o detalhe, né? E vai pegar a bola, né? Vai tentar pegar a bola. Contra o Capella. O Irving fugindo ali do bloco. Como ele faz muito bem. Olha o Kawhi. Olha como tá absurdo, cara. Olha isso. Noel. Gasol. Vamos ver o que mais eles têm de novo, de legal, ó. Olha o Gasol. Eu gostei do Gasol fisicamente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Não achei ruim, não. Não achei ruim, não. Não achei ruim, não. Olha o olhar do LeBron. Depois que ele olha pra vocês, vocês perceberam? Ó. Perceberam o detalhe? LeBron James. Tentando buscar a bola. O Hudson. Tá vendo, ó. Eles falaram que eles tentaram colocar em xeque, colocar no detalhe as reações dos jogadores, né? Frustração, animação, felicidade. Quando o cara tá ansioso, quando o cara quer a bola, quando o cara tá feliz por ter feito alguma coisa em quadro, olha lá, ó. Isso aparece claramente agora, né? Os jogadores reclamando, discutindo. Ó. Se comunicando. Kawhi Leonard. Reclamando. Rondo. Frustrado, né? E aí temos TheRozan bloqueado pelo Butler, ó. E aí temos o MVP. Olha, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Segura essa fera aí, baby. E temos aqui o Everly Bradley. Saudade. Volta pro céu, Dick Smith. Game winner ali. E aí temos o jump do Lonzo Ball, que era uma das coisas que tem muita gente querendo ver, eu não sei porquê, né? Mas acho que é porque é bastante curioso, né? Olha ali, ó. A Tchukin já falou que vai ter esse jump do Lonzo Ball no jogo, né? Olha, olha o... Olha, agora que eu vi o detalhe do... 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 Como é que é o nome dele, cara? Do Clarkson com a toalhinha no ombro, né? Legal demais, cara. E vocês viram que... Os caras tão indo comemorar com o Lonzo. Deixa eu voltar aqui. E o Lonzo tá com aquela cara dele de... Né? Esqueci alguma coisa ligada no fogo em casa, tá ligado? Gelo demais. Malik Monk contra o Aaron Fox. Olha os dois aí, ó. Primeira... Primeira olhada dos Norbatos, né? Eu não tinha visto ainda eles. Ah, dá pra ver o time do Celtics aí completo. Tem, então... Isaiah. Tem o Taos ali. O Wiggins. Hoffos. Jeff Teague lá no fundo. Marcos Smart. Gordon Hayward. Aquele 67 ali, não sei quem é. O Wolves. Não consegui identificar. E o Jay Crowder. E a iluminação, vocês acharam que mudou? Tô vendo que tá mais escuro, né? Tá bem mais escuro. Tá vendo que só as primeiras fileiras que estão iluminadas. Será que vem a mudança da iluminação finalmente? Espero que sim, né? Então, Isaiah. Tô mais cobrando ali um lance livre de falta técnica, provavelmente, né? Quebawá aqui no drible. Olha o drible, ó. Isso é uma coisa que eles falaram que vai mudar. E eu vou falar disso daqui a pouco ou então no próximo vídeo aí. Que talvez eu divida esse vídeo, né? Passe ali o Lowry. Olha o Blake Griffin. Também não achei que mudou muito, não. Poderia ficar melhor o rosto do Blake Griffin. Não achei muita mudança aí do 2K17. Wiggins. Olha a camisa. Olha o detalhe da camisa, ó. Olha o detalhe da camisa, que absurdo, velho. Absurdo. Olha aí, ó. D'Angelo Russell. Demar DeRozan. Draymond Green. Sempre, como eu falei, no detalhe, os caras querendo passar emoção, passar frustração, felicidade, né? Emoções diferentes que teremos no 2K18. DeRozan. Comemoração aí do Kemba Walker. Paul George. Devidamente fardado com a camisa de OKC. Thomas com Crowder. Olha o Lowry ali, frustrado, né? Mais uma vez. Os caras dando aquela ênfase. Olha o Kevin Durant. Olha a iluminação, galera. Olha só, no detalhe. Será que mudou? Eu espero que sim, né, cara? Espero que isso seja um jogo. Ainda não me convenceu. Ainda não me convenceu o Kevin Durant. Kemba Walker apareceu bastante nesse trailer, hein? Olha, passou ali de fundo. Foi o Jason Tatum, hein? Deixa eu passar aqui devagar, ó. Olha lá. Lá de fundo, segurando a bola, junto com o Wiggins. Tá muito bem feito também. Lebron James driblando ali o Brandon Wiggins. Olha o Lebron, olha o Lebron. Se liga no detalhe. Gritando ali. Comemoração do Wiggins. Ao final do jogo, provavelmente. Olha o New York Knicks finalmente aparecendo. Dwayne Wade. Dwayne Wade. Frustração ali. Infelicidade de fundo. Mais uma vez, frustração. Mostrando a garra ali. Esse detalhe foi legal, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a iluminação, cara. Eu tô realmente muito... Convencido de que vai mudar. Finalmente. Eu não vim pedindo isso há muito tempo. Será que muda dessa vez? Olha o John Wall. Olha o Grego. Gênesis Atetokon. Olha o Stephen Curry, né? Dando aquela zoada dele clássica. Felicidade ali do time do Lebron. E é isso. Finaliza, então, assim, o trailer. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Acho que eu vou dividir, galera. É, tem 13 minutos de vídeo, galera. Eu vou dividir, então, esse vídeo como análise do trailer. E no próximo vídeo, ainda hoje, eu vou postar aí falando das novidades da jogabilidade que a 2K colocou lá no Facebook, beleza? Então, eu vou deixar o trailer passando enquanto eu dou minhas últimas colocações. Bom, galera. Seguinte. Cara, eu tenho gostado muito, assim, do que a 2K tá falando. Nada como uma concorrência, né, cara? Agora que o NBA Live veio legal, veio gostoso de jogar. Muita gente tá gostando. Muita gente tem que fazer isso no Twitter. Então, nada como um pouco de aperto em cima da 2K pra eles provocar na 2K muitas mudanças, né? Então, ela mudou a jogabilidade. Tudo que a gente reclamou, ela mudou. Eu vou falar isso no próximo vídeo, como arremesso. Como aquelas animações bem, né? Vou falar disso no próximo vídeo, pra não dar spoiler. Tudo isso, elas vêm mudando. Mudou também o MyGM, como eu já falei, o MyLeague, né? Que vai ter história agora. Mudou também. Vai mudar o MyCarri com certeza. Mudou a jogabilidade. Mudou graficamente o jogo. Mudou fisicamente o jogo. Enfim, nada como uma concorrência pra fazer a 2K acordar, né? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Coloca aí nos comentários o que você achou desse trailer. O que você tá achando das novidades. Nos vemos no próximo. Valeu e fui!